Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula de resolução de problemas. Eu sou a professora Carla e daqui a pouquinho eu vou convidar a professora Flávia para estar conosco, tudo bem? Vamos pensar um pouquinho nos nossos materiais para hoje? Então para a aula de hoje precisamos novamente do seu caderno para anotações e também da borracha, do lápis e em alguns momentos se você quiser utilizar a régua também é bom ter ela aí pertinho, tudo bem? Então um tempinho para você organizar seus materiais. Tudo certo com os materiais? Tudo organizadinho já, né? Então agora vamos relembrar a aula anterior. Então olha lá, vocês se lembram? Nós lemos o poema Festa Geométrica, que está lá no livro Poemas Problemas. E qual que era o critério para entrar no baile? No baile do quadrado? Todos tinham que ter os quatro lados do mesmo tamanho, lembram-se? E aí nós também fizemos resolução de problemas e resolvemos vários problemas diferentes com estratégias diversificadas, lembram-se disso? E ficou uma tarefinha, olha lá, vocês deveriam reduzir a figura verde de modo que cada lado da nova figura tivesse a metade da medida dos lados, né? E depois pintar a nova figura com a cor azul, tudo bem? Vamos ver como é que fica isso? Então olha lá, olhando mais de perto, nós teríamos que analisar os lados, ó, por exemplo aqui, nós tínhamos seis quadradinhos, eu preciso reduzir pela metade. Qual é a metade de seis? É três, né? Então olha lá, reduzindo nós teríamos três, se aqui eram dois, apenas um agora, metade de dois é um. Depois novamente, dois, um novamente. E assim por diante. A sua figura ficou parecida com a que está na tela? Então, tudo bem. E agora é a hora da nossa leitura. E para isso eu vou convidar a professora Flávia para vir ler conosco. Olá estudantes, tudo bem? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho do livro Nossa Turma Tem Um Problema. Escrito por Maria Elizabeth Batista Moura e Kátia Regina Xavier, com ilustrações de Raquel Mello. Nesse livro, quem conta a história para nós é a estudante Luanda, uma menina muito estudiosa, mas que tem dificuldade em matemática. Temos também o colega dela, o JP, um menino muito carinhoso, a Nayara, que é uma estudante muito dedicada, e o Chico, que adora ajudar a todos. E essa é a professora Mel, que fez um projeto com a sua turma. Nossa turma tem um problema. Vamos lá reconhecer um pouquinho dessa história? Mel colocou um vídeo para assistirmos. O nome do vídeo era Consumismo, de um artista chamado Steve Kuntz. Se você colocar no YouTube, você encontra. É bem legal. O vídeo mostra em 6 minutos como a sociedade consome atualmente e as consequências disso para os seres vivos. Mostra principalmente a questão das trocas de celulares para tentar sempre ter um modelo mais novo. E aí, curtiram o vídeo? Perguntou Mel. Nossa, que agonia, professora. Esse vídeo exagera, mas tem gente que compra e nem fica um ano com o celular na mão, disse JP. O cara do vídeo fica comprando celular, mas não para para pensar que o celular é feito com coisas que vêm da natureza. Quanto mais se vêm de celular, mais se tira da natureza. Assustador, comentei-lhe. Esse cara poderia ser a gente, né? Dá o maior nervoso imaginar para onde vai tudo que a gente joga fora, depois que compramos um mais novo. Deve ter alguém que pega essas coisas e consegue consertar, disse Chico. Meu avô conserta eletrodomésticos, tipo liquidificador, torradeira, batedeira. Tem sempre gente levando essas coisas para ele, disse Nayara. É, mas a maioria joga fora, logo quando dá um defeitinho. Se pelo menos conhecesse o seu avô, já iam ter menos um lixo e iam deixar de gastar um dinheirão para comprar outro, relatou JP. É, crianças, a maneira de evitarmos o consumo exagerado. Seu avô, Nayara, com certeza está contribuindo com a natureza, como também economizando dinheirinho, podendo investir em outras coisas, como lazer, pagar um sorvetinho para a neta no final de semana, entre outras coisas, disse Mel. Sim, meu avô não compra coisas que não precisa. Minha mãe às vezes reclama que ele está usando roupa velha, furada, mas ele diz, é só costurar, ainda está bom para usar, disse Nayara. Acho que as propagandas ajudam muito nessa coisa de ficar comprando. No vídeo, o cara que está assistindo TV, vê o celular novo, em promoção e sai correndo para a loja. Talvez, se não tivesse tanto comercial, ele não ficaria com essa vontade de comprar, comentei. Ah, não é só quem vê TV, vê TV não. No YouTube, nos sites, em qualquer momento que eu abro a internet, tem propaganda de algo. Meu pai fala que parece que tem gente ouvindo nossas conversas em casa. Tipo, ele comentou que queria comprar um tênis outro dia. E aí, quando abriu um site no celular, tinha propaganda de tênis, relatou Chico. Cruz credo, tem espião na tua casa, disse JP. É, mas parece que pode acontecer isso mesmo. De qualquer maneira, não conseguimos fugir dessa enxurrada de ofertas e anúncios que recebemos diariamente. O que precisamos fazer é pensar sobre o que estamos comprando, se temos necessidade, se vai nos fazer falta, se podemos viver sem determinado objeto e se o que temos em casa dá para fazer um reparo, disse Mel. Consumir de maneira consciente, né, prof? Completou Chico. Tipo, comprar um celular novo somente quando o antigo não estiver mais funcionando. Exatamente. Então aqui, nós temos diferentes modelos de celulares de 1990 até o ano de 2015. Com certeza, na sua família, alguém já usou algum desses celulares mais antigos. Mas você já parou para pensar quanto de matéria-prima é retirado da natureza para fazer um celular? A professora Mel trouxe uma reportagem para a turma falando sobre isso. Nessa reportagem, dizia que para fazer um aparelho de celular, são necessários 75 kg de matéria-prima do meio ambiente. Bastante, né? Os estudantes da turma da professora Mel foram resolver alguns problemas, porque eles adoram as aulas de matemática. E nós convidamos os alunos da Escola Paranavaí para responder uma pesquisa para nós. Agradecemos as professoras Deise, Elaine, Irene e Roseli e os estudantes do quinto ano da Escola Municipal Paranavaí. Os dados dessa pesquisa nós organizamos em um quadro. Eles responderam quatro perguntas. Aqui nós trazemos uma dessas questões. Nós perguntamos o seguinte. Na sua família, vocês costumam ficar com o mesmo aparelho de celular por quanto tempo? Três estudantes responderam que ficam com o mesmo celular por menos de um ano. Quinze responderam que ficam com o mesmo aparelho entre um e dois anos. Dezoito estudantes ficam com o mesmo aparelho entre dois e três anos. E trinta e nove estudantes ficam com o mesmo aparelho de celular por mais de três anos. E você, professora Carla, com quanto tempo fica com o celular? Ah, com certeza eu fico com mais de três anos. Nós precisamos pensar além do nosso dinheiro e poupá-lo, precisamos também pensar no meio ambiente, que é muito importante. Então, quanto mais tempo nós pudermos utilizar o mesmo celular, é melhor, né, professora? Exatamente. Às vezes é um probleminha que a gente consegue arrumar, como falou o vô da Nayara. Isso mesmo. Mas, quanto ao nosso problema? Vamos ver mais um pouquinho sobre essa pesquisa feita com os estudantes do quinto ano? Então, a partir do quadro, nós trouxemos para vocês um gráfico com os dados que estavam no quadro anterior. Então, olha lá, nós temos o tempo de utilidade do aparelho celular e aí os dados todos apresentados agora em forma de gráfico. E aí, nós queremos que você observe o gráfico e verifique o que é mais correto afirmar. Então, olha lá, nós temos duas opções aí de pergunta. Apenas uma é a correta afirmar. E agora é o momento que você vai pegar o seu caderno, colocar a data de hoje, o tema da nossa aula e lembre-se, você vai copiar só aquela frasezinha, observando o gráfico é correto afirmar que. E depois dela, você copia apenas a opção correta. Tudo bem? Um tempinho para você. e aí e aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Roberto afirmar que a maioria das pessoas usa o aparelho celular por mais de três anos. E o nosso meio ambiente agradece, não é mesmo? Vamos para o próximo problema? Roberto planejou e desenhou uma horta com 24 canteiros, com um metro de lado cada um. Em seguida, ele comprou 22 metros de tela para cercar a horta. Na hora de executar o projeto, Roberto mudou a disposição da horta, mas manteve os 24 canteiros. Observe a nova disposição. Tudo bem? Então, nós temos que observar as imagens. Vamos adiante. Então, nós temos aí a imagem do planejamento que o Roberto fez com 24 canteiros. E depois o projeto que ele executou, porque ele mudou de ideia, mas manteve 24 canteiros. Tudo bem? Em relação à quantidade de tela que o Roberto comprou. Lembram-se, ele comprou 22 metros. Então, em relação à quantidade de tela que ele comprou, é correto afirmar que você tem que ler as opções e tentar descobrir o que acontece. Então, um tempinho para você pensar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos pensar então sobre o nosso cubo? Olha lá. Nós precisaríamos imaginar que aqui vai um, mais um, mais um cubinho dos pequenos. Depois, já foram três, depois quatro, cinco lá atrás e seis aqui na frente. Vamos ver se dá certo? Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco lá no fundo e seis cubinhos. Então, a nossa resposta correta é a letra B. Tudo bem? Então, letra B, seis cubinhos. Vamos para o próximo? Dentro de uma caixa, bolinhas amarelas, verdes e vermelhas. Observe. Então, aí está a nossa caixa com muitas bolinhas. Tudo bem? Ao retirar uma bolinha com os olhos vendados, é correto afirmar que... Vocês têm quatro hipóteses aí. Vocês têm que ler cada uma delas e tentar descobrir qual é a resposta correta. Tudo bem? Um tempinho para vocês pensarem. Música 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 Tudo bem? Conseguiu chegar a uma conclusão? Vamos pensar um pouquinho sobre esse problema? Para começar, nós precisamos descobrir quantas bolinhas de cada cor existem nessa caixa. Então, vamos lá? Olha lá. Fazendo a contagem das bolinhas amarelas. Vamos ver quantas nós encontramos? Olha lá. Temos 20 bolinhas amarelas. Vamos lá. Temos 20 bolinhas amarelas amarelas. quantas bolinhas amarelas. Acompanhe a contagem será que temos 20 bolinhas amarelas. 21 bolinhas verdes e 20 vermelhas. Agora, vamos às hipóteses. Então, letra A. É correto afirmar que há menor chance de retirar uma bolinha verde? Eu acho que não, porque a verde é a que tem maior quantidade dentro da caixa. Então, vamos guardar essa hipótese. Talvez seja ela, mas precisamos analisar as próximas. Letra B. É correto afirmar que há maior chance de retirar uma bolinha vermelha? Não, porque nós acabamos de comentar que a bolinha verde está em maior quantidade. Então, ela tem mais chances de ser retirada. Hipótese C. É correto afirmar que a chance de retirar uma bolinha vermelha ou verde são iguais? Não, pois a bolinha vermelha são 20 e as bolinhas verdes são 28. Então, não são iguais as chances. Letra D. A chance de retirar uma bolinha amarela ou vermelha são iguais? Será? Amarela são 20, vermelha são 20. Será que eu tenho a mesma chance? E agora? Como ficamos? Olha lá. Resposta correta, letra D. A chance de retirar uma bolinha amarela ou vermelha são iguais. Tudo bem? Vamos para o próximo? Então, problema 23. A loja Pink Modas criou uma roleta para sortear brindes aos seus clientes. Então, observe. Tem várias opções de brindes ali. Ao girar uma vez a roleta para ganhar um prêmio, é correto afirmar que... Novamente, você tem quatro hipóteses. Você deverá ler e tentar descobrir qual é a hipótese correta. Então, um tempinho para vocês. O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, olha o que nós temos que fazer. Nós temos uma roleta. Então, nós temos que ver as hipóteses que temos na roleta. Então, por exemplo, para sortear uma camiseta, nós temos só uma chance, né? Porque só tem uma camiseta na roleta. Então, depois, nós podemos contar os sapatos. Então, olha lá. Pares de sapatos. Nós temos um, dois, três. E assim, nós temos que ir contando. O próximo, as bolsas. Nós temos três bolsas. Depois, nós temos apenas um óculos e, por último, apenas um batom. E agora, sim, nós temos que ler com bastante atenção as alternativas. Então, ao girar uma vez a roleta para ganhar um prêmio, é correto afirmar que... A chance maior é de ganhar a blusa? Se nós só temos uma blusa na roleta, não é a maior chance. Letra B. A chance de ganhar um óculos é maior que a chance de ganhar um batom? O óculos, nós temos uma chance e o batom também uma chance. Então, são chances iguais. Também não pode ser. Letra C. A chance de ganhar um par de sapatos é maior que a chance de ganhar uma bolsa? Olha lá. Nós temos três bolsas na roleta, mas também temos três pares de sapatos na roleta. Então, as chances são iguais. De novo, não serve. E por último. A chance de ganhar um par de sapatos ou uma bolsa é a mesma. Sim, porque nós temos na roleta três bolsas e também três pares de sapatos. Então, resposta correta, letra D. Lembrem-se de marcar lá o seu gabarito. Então, vamos para a próxima? Leia a informação a seguir. Usar o aparelho de telefone celular para falar ou enviar mensagem de texto enquanto dirige um veículo é infração de trânsito pelo perigo de acidentes que representa. Os estudantes do quinto ano fizeram uma pesquisa sobre o assunto com os adultos motoristas da família, amigos e vizinhos. Em seguida, organizaram os dados coletados em um gráfico de colunas. Então, vamos observar esse gráfico de colunas. Olha lá. Temos o gráfico ali para vocês analisarem. E a pergunta. Quantas pessoas a mais dizem que nunca usam o celular em relação às que usam somente para emergências enquanto dirigem? Lembre-se de analisar bem direitinho o gráfico com bastante calma. Tempinho para vocês. Música 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 Certinho aí? Vamos analisar esse gráfico, então? Olha lá. Pessoas que nunca usam são 35. E agora? Pessoas que dizem que usam somente em emergência são 15 pessoas. Então, quantas pessoas a mais, né? Dizem. Então, olha lá. Eu poderia ou fazer uma conta, né? 35 menos 15, teríamos 20. Ah, mas eu não quis fazer conta. Eu vim aqui e contei, ó. Estou no 15 e é de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20 pessoas. Então, minha resposta correta é a letra A, 20. Tudo bem? Vamos para a próxima? Número 25. A professora do quinto ano fez uma pesquisa de opinião com os estudantes da turma sobre o esporte preferido. Em seguida, ela organizou os dados em uma tabela. Então, observem a tabela. Ela está aí. É bem parecida com a que a gente viu no começo da aula. Então, fiquem ligados. Vamos adiante. Qual é o gráfico que representa as informações da tabela? Então, aí vocês têm quatro opções de gráficos. Apenas um está com os dados de acordo com a tabela corretos. Tudo bem? Então, um tempinho para vocês analisarem. Apenas um está com a tabela. Apenas um está com a tabela. Apenas um está com a tabela. Análise do gráfico feita? Que gráfico você achou como resposta? Vocês perceberam que os dados estavam em ordens diferentes? Tinha que prestar um pouquinho de atenção, né? Mas a nossa resposta correta é a letra B. Então, o gráfico que estava na letra B. Marquem lá seu gabarito. E agora, vocês devem pegar o cartão resposta. Lembram? Vocês têm aí. E nós vamos preenchê-lo. Mas, nós já fizemos do número 14 até o 19 na aula passada. Então, hoje nós faremos as questões 20 até 25. Vamos lá, então? No problema 20, o nosso gabarito foi a letra C. Então, preencha. Lembre-se que o quadradinho deve ser pintado por completo com caneta de cor azul ou preta. Questão 21, o nosso gabarito foi a letra B. Questão 22, o nosso gabarito foi a letra D, de dado. Na questão 23, o nosso gabarito novamente foi a letra D. Na questão 24, tivemos gabarito na letra A. E na questão 25, nós tivemos o gabarito na letra B. Tudo bem? Gabarito preenchido. Agora, vamos para a nossa tarefa. Então, a tarefa de hoje, olha lá. Thaís escreveu a palavra matemática em uma folha. Depois, recortou cada letra e colocou sobre a mesa. Veja ali no desenho. Ao retirar uma letra sem olhar, qual é a letra com mais chances de ser retirada? Então, agora um tempinho para você copiar a tarefa. Tchau. 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 Mel apresentou uma reportagem para a turma, mostrando que para produzir um aparelho de celular, é necessário retirar do meio ambiente. Quanto de matéria-prima? Olha lá, uma ajudinha professora Flávia para lembrar lá na memória. Eu lembro que nós até nos assustamos com a quantidade, né? São 75 quilogramas de matéria-prima, letra D. Isso mesmo, letra D então. Terceira pergunta. Nayara falou do trabalho do seu avô e apresentou uma boa dica para a turma quando um produto eletrônico estragar. Qual foi essa dica? Então olha lá, qual será? Bom, então a dica da Nayara era levar o produto para o conserto, como o avô dela fazia também. Isso mesmo. Então, para hoje a nossa aula era essa. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau estudantes, um abraço e até a próxima.